Oi, Gabriel, tudo bem? Deixa eu te explicar, Loíse. Cara, eu só quero falar bem a verdade e a real com clareza, assim, sabe? Eu sou mulher, você é homem, mas eu não sou trouxa. Eu acho que você tá achando que tem algum circo ou algum palhaço aqui. Cara, vamos ser realistas. Nós tamo f*** tudo junto. Até onde você vai sustentar essa mentira, cara? Deixa eu te explicar, o negócio tá feio pro seu lado. Não pensa você que essa voz de manso, você vai enganar algum trouxa aqui mais. Você não vai enganar ninguém mais. Deixa eu te explicar. Nós estamos com risco de perder o dinheiro. Você está, assim, golpeando todo mundo, até o seu sócio. Outro trouxa de acreditar no que você tá falando. Deixa eu só te explicar uma coisa. Seja realista, porque aí todo mundo vai com o que tá acontecendo agora, com a tristeza que a gente tá, e vai tomar um caminho certo. Você precisa ser realista, Gabriel. Chega com essa palhaçada, cara. Não tá encaixando mais. Deixa eu te explicar. Tem gente atrás de você. Fique esperto. Você não tá sozinho. Tem polícia federal atrás de você. Já caçaram o seu passaporte. Já sabe aonde você tá. Cara, você não tá sozinho. Tem muita gente inteligente por trás também. Não pensa você que você é o rei, que você não é. Tá? Nós temos família, a gente tem filho. A gente tem que ser realista, cara. Até quando isso, Gabriel? Até quando, cara? E para de mentir. Você não vai pagar. Cadê o dinheiro? Você vai enrolar a gente até quando?